A CIDADE NO BRASIL Com o pincel de um grande pintor Desenhe no seio da alma O símbolo do teu amor Passa da minha história Um quadro lindo de se ver E mostre aos meus inimigos Que eu nasci pra vencer Foram as folhas Pelo vento levadas ao chão A minha alma É como as folhas nas tuas mãos Eu te amarei Onde estiver Tu és o guia Dos meus pés Sei que tu não Me deixarás Pois tu és Deus Da minha vida São grandes as minhas fraquezas Pois sou feito de carne Aqui Choro por não ser perfeito Pois tu me desenhaste assim Sei, ó Deus Da minha vida Que o teu plano é me fazer feliz Só não me deixe sozinho Seja meu amigo aqui Foram as folhas Foram as folhas Pelo vento levadas ao chão A minha alma A minha alma É como as folhas Nas tuas mãos Eu te amarei Onde estiver Tu és o guia Dos meus pés Sei que tu não Sei que tu não Me deixarás Sei que tu não Sei que tu não Pois tu és Deus Na minha vida Te amarei Onde estiver Tu és o guia Dos meus pés Sei que tu não Sei que tu não Me deixarás Pois tu és Deus Na minha vida Não Seja que tu não Foram as folhas Foram as folhas Minha Obrigado.